O cara, o cara, o cara, o, o fer, o cara tá com a roupinha que ele me quicou ainda, ó a roupinha que ele tá aí ó, me quicou nessa roupa aí mesmo ó, aí não, o codizeiro aí no lobby aí ó, aí ó a fotinha dele ó, foi essa aí, foi essa aí, foi essa aí, foi essa aí. Ô o goto, você tenta entrar de novo aí, tenta entrar de novo aí, ó, eu não queria te contar não, mas o codi chegou pra mim quando fó de cicar, ele falou assim cara, goto, isso não dá mais não, cara, não dá não dá, é foda, é foda, não dá, o cara, o cara não dá. E aí Elin, com você foi assim também? Não, os caras vêm aqui caro lá Quando eu tava tomando banho Já tinha saído no HLTV Moleque É assim mesmo, sai no HLTV primeiro É, foda-se A FURIA ainda vai ser o melhor BR Na Pro League, hein É, só ganhar uma partida, né, Léo? É, então A barra não tá muito alta não, Lili A Gaiçona A Gaiçona deles, bala deles Ô Malbis, mano, o Malbis tá dando só na cara, velho Toma então na boca Pô, olha, olha Primeiro planta, depois joga Cadê a C4? Beleza Olha pro chão, tá lá pra baixo Caiu, tá na sua mão Ai, 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 ai Por favor, por favor Vamo 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 Uma bala, uma bala Meu Deus Meu Deus Eita porra Caralho lá, mano Chama o pedreiro pra refazer ali a parede Pavimentador, né Sai desse mapa e vai treinar no Aimbotes, Gordon Pra cima do Icádia Pezinho Olha o pezinho que foi feito ali pro jogador Ah, beleza Que beleza Paraquedista Cadê você no chat pra ajudar o Afro 6x5 por aqui Que cena lamentável, amarelo Até agora não deu tchau Até agora não deu tchau O cara não deu tchau até agora Tchau Que nem me conhecia Tá zoando Desse nível Para, para Desse nível Caralho Ele tá metendo louco Ele tá metendo louco demais É o que é mal triste, velho Comecei a jogar no aeroporto Os caras não deu tchau nem aí, mano Já teve todas as duas que não é aqui com o Fênix Pode ser que seja verdade mesmo isso aí Já teve tantos O mais maneiro foi o da Icádia O cara foi ficar durante o jogo Se eu nunca tinha Não tem mais um Niko, né? Tem só o Monizy agora Vai tentando trabalhar a sequência de round Também agora no disparo Monizy pega o primeiro Vai pra cima Pega o segundo Cai em sequência O terceiro tentando os disparos Eliminado Monizy Três na conta dele Monizy Quatro kills Monstruoso Menino Monizy Ponto da G2 Poxa caixa Poxa caixa Poxa caixa Poxa caixa Poxa caixa Mano, vai vir, mano Nossa, errei esse morro Fudeu Tá não Matei a cabecinha Sobe aqui já, pai Vou dar esse problema Nossa, que é isso, garuchão? Caralho Ele não viu a arma, mano Ele não caiu na treta Não caiu Vergonha Ororor Queremos jogador Ororor Queremos jogar Acabou, amor Isso aqui vai virar o inferno A entrada A entrada, ó Flashzona Essa daí, ó Essa daí, ó Ai Nossa Nossa, mal Todo mundo ali Meio no melocotão, né Fica dois Ligadinho aqui nesse Bomb B Isso que já tá o terceiro, né Já tem ali agora Carigan Olha, girando Girando Já meteu ali o 360 Back Carigan Peça Peça completa Carigan Acabou ali, né Dando a oportunidade Beleza Togs O Slacks já é a segunda kill Beleza, Togs Boa, boa Porra Beleza, Togs Ó Valeu Jogou pra mim Ó Jogou Ué, perdeu Pegou 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 Legal Aí Ó Ó Ó o carinho Não, calma No headshot No headshot No headshot Ué Tem o cara Beleza Vai dar Vai dar Com 10 de vida Nossa Caramba Caramba Caramba, cara Inacreditável Indo Velho 15 a 14 1 minuto e 40 Resolver problemas mais complexos Isso Aí, ó Isso é um problema complexo Cara Isso é um problemão O que aconteceu? Problemão, velho Ele queimou um pouco Saiu Essa flecha aí Valeu 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 Sério, velho Só pro cara que morreu Tá ligado Só pro cara que morreu Não pensar que, porra Que não rolou uma trade Nem nada, ó Porra Tá aí Essa flecha aí, velho Eu avisei Nossa hambúrguer caiu no chão Nossa batata frita veio queimada E não ter rubiando essa sobremesa Não, velho Que isso, cara Caramba Caramba Que duro Pelo menos a gente tem o que comer Vai, vamos pensar por esse lado Mas que duro, cara